Alô, malta! Hoje é o nosso quarto dia aqui em Funessa. Se bem que hoje não vamos passar o dia em Florença, vamos até Ciena. Já estamos aqui no comboio. Conseguir o comboio, os bilhetes, foi um filme, porque nós vimos várias opções ir de autocarro e de comboio. Só que o comboio era mais fácil de conseguir os bilhetes, porque comprar o bilhete de autocarro era quase impossível. Tão difícil que aquele site é. Pronto, hoje o plano é passar o dia por Ciena. Ontem não cheguei a terminar o vlog. O restaurante que fomos jantar era ok, mas não era assim nada de bolo. Eu gostei mais do restaurante do dia 2 ao jantar, que foi o Parione, que era incrível. E pronto, exatamente hoje. Estamos aqui a ler o dia. O João já está aqui a fazer todo um estudo. Estou bacana. Chegámos a Ciena, estamos a subir umas duas findáveis escadas plantas e infindáveis. Já estamos aqui para ir há 5 minutos a subir e continuam a aparecer mais à frente. Mas, acho que isto nos vai poupar um tempo até ao centro da Ciena, porque a estação de comboio de Ciena não é bem no centro da cidade. Então, temos de ver se estas escadas plantas nos levam lá diretamente ou se ainda vamos ter que apanhar algum bus ou táxi. Acabamos de subir as escadas plantas infinitas, que são finitas, e agora estamos no autocarro até ao centro, porque ainda era uma subida de 20 minutos. E tenho a dizer que era uma subida inclinada, porque nós agora estamos a passar pelo percurso e eu ia ficar morta se começasse já a fazer estes 20 minutos de subida. Portanto, apanhámos o autocarro, o senhor foi super querido e disse que não tínhamos pagado. São 6 tensões. Sim, porque era só rápido, portanto, o percurso a pé custa, mas o autocarro é 5 minutos cada vez. Sim, já estamos comendo a chegar. Bem, então, a automóvel é parada. Pronto, e o plano para hoje é ver as principais atrações de Ciena, que é a Piazza del Campo e o Duomo. Temos aqui o estádio do Ciena, a saída do autocarro. O amante do futebol já atira a foto ao estádio. Malta, agora estamos a subir até à Piazza del Campo. São 11 minutos a pé, desde a paragem de autocarro que nós descemos, até à Piazza del Campo. Só que isto é tudo a subir e a descer. Nós já fizemos aquela descida ali atrás, então, agora estamos a subir. Isto é uma cidade construída sobre colinas, ao contrário de Florença, que é muito mais plana. É, mas é tão gira. É, muito gira. A cidade é medieval, toda assim em Tijolo. Muito engraçada. Olhem que gira estas ruasinhas. Tem ligação entre as portas, super, é assim. Super giro. Faz-me lembrar um bocadinho de Meneza, neste aspecto. Sim, tem as passagens. Exato, com as passagens aéreas. Já chegámos aqui à Piazza del Campo, que é a principal praça aqui de Siena. Ela é em formato de concha e é dividida em 9, porque antigamente a cidade era governada pelos 9, que simboliza então cada partezinha desta concha. E a cidade de Siena, ela é dividida por bairros, cada bairro tem um brasão. E duas vezes ao ano, basicamente os bairros todos competem aqui numa corrida de cavalos. E todos os anos há um bairro vencedor. Aqui temos, por exemplo, uma fotografia da corrida de cavalos, que eles fazem aqui duas vezes ao ano. E aqui não dá bem para ver, é uma bandeira de um dos brasões, de um dos bairros da cidade. Por toda a cidade existem estas placas com as indicações das principais atrações. Portanto, mesmo sem internet, ninguém se perde aqui. E nós já fomos à Piazza del Campo e agora vamos ao Duomo. Viemos agora aqui a um supermercado. Isto é o sonho. É um supermercado. É um mercadinho. Tem um monte de coisas. Os doces são muito conhecidos aqui de Siena. Eles têm muitos, muitos doces. Amo. Quero levar aqueles. Gostava muito de experimentar estes. Nós queremos seis slices, então são três. Tugó, 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 tugó. Tu queres quantas coisas destas e depois queres uma destas e eu vou comer uma destas. Exato. Isto tem mega bom aspecto. Pisa Tugó para o almoço de hoje. Aquela que tu queres é esta, mas como eles afiamam, certo? Eu acho que é diferente, mas... Aqui nós fechámos agora um spot aqui e uma praceta para almoçar. Eu tenho ali, se o cãozinho chegar à pizza vem até cá. E isto tudo ficou por 20€, 10€ por pessoa. Sendo que, sim, são três fatias gigantes de pizza. Então, acho que ficamos almoçados e lanchados. Então, a pizza era boa, mas estava fria. Então, viemos-nos consolar aqui com uma sobremesa. Este sítio que é típico daqui, que se chama Nanini. E eles aqui em Siena têm um típico doce de cá, que é este aqui que o João pediu, que se chama Pã Forte. Pronto, o João pediu sem especiarias, não é? Porque existe uma versão com e sem. E eu pedi este aqui, que este aqui que achamos que é o Ricciarelli. Eu pedi um cappuccino e também um croissant de chocolate. E tudo foi... 10,80€. 10,80€. Portanto, uma ideia é muita coisa. Para a Itália não é nada caro. Prova lá, para ver se é bom. Vou botar. Acho que tem que ser a coisa. Então. O que é que é que é que é uma mistura entre broa, broa castelar, e bolo rai. A sério? Já vou provar. Pronto, agora eu vou provar o meu espinho. No final de cá. Este aqui é super bom. Faz lembrar que gosto deste feijão. Mas é mais doce. Muito bom. Este aqui eu adorei. É assim tipo molinho. Parece seco, mas é mole. E esta parte do açúcar rete-se na boca. Então fica super suave. Já aproveito também o do João e não sou fã. Não é... Sabe muita... Como o João disse, a bolo rai. Mas tem uma textura muito molada. Bem, já almoçámos. E agora... Já chegámos também aqui à Duomo de Siena, que é linda de morrer. E agora, basicamente, temos que ir comprar bilhetes para visitar a Duomo por dentro. Mas é muito bonita mesmo. Não vou dizer que é mais bonita que a de Florença. Até porque a de Florença é super imponente e enorme. Mas esta tem aqui uns detalhes dourados e em mármore rosa, lindos de morrer. Então, já comprámos os bilhetes. Foi 5€ cada um o bilhete mais simples, que é para ir à catedral e à livraria. Mas havia uns bilhetes mais complexos que dava para ir à parte de trás da catedral e tudo mais. Só como nós só vemos aqui um dia, não compensa. Mas quem vier a Siena mais do que um dia, deve compensar o bilhete com mais acessos. Aqui temos a livraria Piccoli Mini. De Souvió. Souvió linda. Aqui é muito fácil encontrar de souvenirs as bandeiras de cada um dos bairros. Supostamente são 17. Que lindas! São lindas, não? Uau! E terminámos então a nossa visita à Siena. Foi muito giro, gostei muito, acho que vale muito a pena. Assim, para quem tenha mais dias na Tuscânia, em Florença, acho que compensa muito ir ver. Demorámos cerca de 3 a 4 horas a ver toda a cidade. E a cidade é muito bonita. É uma cidade pequenina, vejo rápido. Uma cidade medieval. Parece uma mini Florença com altos e baixos. Mas é uma cidade muito, muito linda. E por hoje é tudo. Kiss! 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 Kiss!